Eu vou colocar uma trânsito mais rapidamente do Part 2 vs One Piece Essa vez eu não estava vendo o personagem de One Piece Mas com o protagonista O Lúcio Já até errei isso a negar não, Natsu Contra um Luffy O que é esse personagem? Não, Natsu que eu quero É claro que não, Natsu Vou ficar só eles precisam de Natsu Não, eu não sei nem que se mancou Não, não sei se eu posso. Cara, o que eu sou um refraço? Tchau, eu acho que eu tenho certeza de que eu vou mostrar o que é isso, mas eu vou mostrar o que é isso. Eu acho que vai me dar mais pessoal. Não é que estou encheando o barinho especial Uma, dois, 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 moço, peço Como assim... A nossa senhora já tá de brincadeira, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos ver Vamos ver o que é? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Isso, morre na defesa Chips Deixa eu transmitir o meu personagem aqui No último jogo ele vai com dois No One Piece, a gente vai com dois parteiros Olha o que esse monstro que tá com ele Ele corre Outro Sanger Eita Outro Sanger It turnslim Outro Sanger Pronto Um away Lembas O que é isso? O que é que é isso aí? O que é que eu quero tirar o meu golpe? O que é isso? Não, não põe esse sangue não. Isso, eu tenho tempo de recuperação dele, não vou dar opção muito rápido. Não, não põe esse sangue. 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 Não põe esse sangue. Não, não põe esse sangue. Tentar, eu tentei, né? Também esteja por aqui, com uma derrota lastimável. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar aqui um like. E é só. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí